Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está a meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelho pediu Se queres, tu tem o poder de curar-me. Jesus respondeu, eu quero, fica curado. Estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica curado. No mesmo instante, o leproso, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza. Não contes nada disso a ninguém, mas mostra-te aos sacerdotes E oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para ele. Ele foi, começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugar deserto, e todos, de toda parte, vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz Não fecheis os vossos corações Cantemos Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz Não fecheis os vossos corações Oxalá, mais uma vez Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz Não fecheis Não fecheis os vossos corações Caríssimos irmãos Nós meditamos o evangelho Que fala de um leproso Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 Um leproso que Chega até Jesus Jesus chega até esse leproso E ali acontece Uma cura extraordinária Uma cura muito bonita Que é a cura a respeito da lepra A lepra que, sobretudo naqueles tempos Era uma doença totalmente vergonhosa A lepra que, naqueles tempos Era uma doença que afastava totalmente A pessoa da sociedade A lepra, como vai nos dizer Em Levítico 13 Conta como que as pessoas eram tratadas A lepra Era como que a irmã da morte Uma pessoa que tinha lepra Era uma pessoa praticamente Considerada uma pessoa morta Até porque Na palavra de Deus Nós encontramos escrito Três pessoas Três pessoas curam alguém com lepra Se conta na palavra de Deus Claro Jesus curou não só um leproso Mas curou mais leprosos Mas no Antigo Testamento Nós temos notícia de duas pessoas Que curaram, em nome de Deus Leprosos Nós encontramos no Antigo Testamento Primeiro Moisés Está junto com Arão E Maria, sua irmã E quando eles estão juntos Isso acontece Interessante Que eles Ali está em números 12 Só para vocês saberem a parte Depois vocês quiserem ler Números 12 Não precisa pegar agora Mas acontece naquele tempo Aonde justamente Eles estão conversando Moisés já é tido Como que um grande homem de Deus Ou um profeta Só que a sua irmã Maria Ela começa Desconfiar Se ele era profeta Se não era profeta Se era um homem de Deus Se não era um homem de Deus Começa uma discussão Uma murmuração Contra Moisés E nesse momento Acontece um fato Que eles vão fazer uma oração Vão num lugar rezar Deus vem ao encontro deles E diz Maria Por que que você não acredita Por que que você desconfia Que Moisés seja um homem de Deus E a partir de então Maria fala Não, não Eu não desconfiei Não, você desconfiou E ali começa Toda uma conversa Um diálogo Que no fim de tudo isso Para que você não duvide Então você A partir de hoje Você está com lepra Aí Há uma oração Que Moisés Começa a fazer Diante de Deus E aí Acontece que Naquele momento Deus diz Tudo bem Ela ficará curada Mas depois de sete dias Ela vai ficar afastada Sete dias Para ela sentir a dor E ela fica Sete dias Afastada Porque não acreditou Na palavra de Deus Moisés faz a oração Depois de sete dias Essa mulher é reestabelecida A irmã de Moisés É reestabelecida A viver na comunidade Aqui O relato da primeira cura Diante De uma pessoa Que não acreditava A segunda Que nós conhecemos E conhecemos muito bem É sem dúvida A história de Eliseu E Naamã Conhecemos bastante Naamã o sírio Conhecemos essa história Belíssima O padre não vai se aprofundar nisso E Claro Nós conhecemos hoje A história do próprio Jesus Que cura este homem E outros que ele curou De lepra Que nós conhecemos bastante Na história Mas interessante saber Que dentro dessa situação O leproso Que era alguém impuro Ficava afastado Da comunidade E as pessoas Tinham medo De se contaminar Depois Quando morria um leproso O que eles faziam? Eles pegavam o leproso E não enterravam Junto com os outros Enterravam no lugar a parte A coisa era tão séria Que nem enterrar junto Não enterrava Colocava em qualquer outro lugar Mas junto com os outros parentes Não Não se enterrava ali Não convivia em comunidade Vestiam roupas esfarrapadas Viviam em grutas Em lugares afastados Não penteavam o cabelo Usavam Usavam em alguns casos Sinos E quando alguém andando Distraídamente Distraídamente andando Passasse perto de um leproso Aquele que tinha lepra Ele tinha que gritar O que? Impuro Impuro Imagina a vergonha Imagina quanta cura interior Esse que era leproso Ele precisava Então não bastava Uma simples pessoa Falar assim Você está curado Porque a humilhação Não poder estar com a família Não poder estar com os seus Não levar uma vida normal Não poder no supermercado Comprar um alimento Tem que viver literalmente Excluído em todos os sentidos Alguém que não podia ser abraçado Alguém que não podia ser amado E Jesus Interessante Ele vai romper Ele vai romper essa barreira Que existe diante dessa situação Agora é verdade também Que antes desse rompimento Dessa barreira Era considerado também A lepra Uma maldição Por algum pecado grave Que a pessoa tinha cometido E aqui nós vamos entender Por exemplo Essa questão do pecado Que a irmã de Moisés Cometeu contra ele Não que Moisés tenha amaldiçoado Não, Moisés não Não que Deus tenha amaldiçoado Não Porque a palavra de Deus Em Deuteronômio 28 E nós conhecemos muito bem Essa palavra Já percorremos Algumas vezes Ao longo da nossa vida E se você nunca leu Eu quero que você leia depois Deuteronômio 28 No versículo primeiro Diz o seguinte Fala sobre bênçãos Deuteronômio 28 Versículo 15 Seguintes Fala sobre maldições E aqui vai falar Algo interessante Se obedeceres Fielmente A voz de Deus Praticando cuidadosamente Todos os seus mandamentos Que hoje te prescrevo O Senhor teu Deus Elevar-te-á Acima de todas as nações Da terra Então o que eu tenho que fazer Para receber as bênçãos De Deus Viver os mandamentos Viver aquilo que Deus me pede Cumprir a palavra do Senhor Eu preciso viver aquilo que Deus me pede E aí Na sequência disso Vem todas as bênçãos Que Deus derramará Sobre a nossa vida Por outro lado Versículo 15 Diz o seguinte Mas Se não obedeceres A voz do Senhor Teu Deus Se não praticares Cuidadosamente Todos os seus mandamentos E todas as suas leis Que hoje te prescrevo Virão sobre ti E te alcançarão Todas essas maldições E aqui vem uma sequência De maldições Será maldito na cidade Maldito nos campos No fruto Entre os malditos Pânico Ameaça E aí no versículo 27 Vem essa maldição da lepra Diz assim O Senhor te ferirá de úlcera Do Egito E de hemorroidas Vem justamente A questão da lepra Interessante Como que Isso está dentro Da palavra de Deus Quando nós não cumprimos A vontade de Deus Não é que Deus manda Uma maldição Mas eu me afasto de Deus Começo a viver Uma vida totalmente Fora da graça Então As coisas más Começam a acontecer Não é que Deus Deseja o mal para nós Não é que Deus Nos amaldiçoa Mas de certa forma Começa a acontecer Uma série de fatores E a gente sabe disso Basta se afastar de Deus Basta deixar de rezar Basta deixar de fazer Aquilo que Deus me pede E a gente percebe Como que as coisas Vão acontecendo Na nossa vida Portanto meus irmãos Veja que interessante Mas Deus Vem ao nosso encontro Deus vai e toca Nesse homem leproso Rompendo toda a lei Do Antigo Testamento Por isso que os fariseus Por isso que os mestres da lei Por isso que aqueles Que ali estavam Tinham um certo ódio De Jesus Porque Jesus Vem e começa A romper essas barreiras Jesus começa A romper todas as regras Ele toca naquele homem O tocar naquele homem Significa Olha Eu estou te amando Eu quero que você Seja curado Não só na pele Mas eu quero que você Seja curado na alma No espírito Eu quero que você Se sinta amado O Senhor Quando toca em nós Ele não quer Só curar um braço Ele não quer curar Só uma perna Jesus não quer curar Só um problema Que você tenha físico O Senhor A maior cura Que ele quer fazer É na alma É no coração Você tem que entender isso Porque a pior lepra Não é a lepra Talvez física Mas a pior lepra Que tem É a lepra do pecado Santo Agostinho Vai falar sobre nós Sobre a lepra do pecado Que vai comer no coração E que pior de tudo Mais do que você Não poder ser tocado Por ninguém A lepra do pecado Faz que você Não toque o céu Grava isso no teu coração A lepra do pecado Faz que você Não toque o céu Que você não toque Os milagres Que você não toque a graça Que você não toque a bênção Que você não alcance Aquilo que você almeja O pecado faz que você Não toque o céu De forma alguma O pecado Infelizmente Ele tem essa potência Hoje nós estamos Celebrando Santo Antão Santo Antão Esse homem Que foi o pai Dos monges Esse pai Dos grandes homens Do deserto Que nasceu Em 251 Depois de Cristo Morreu em 356 Depois de Cristo E ele tem uma frase Lindíssima Belíssima Que ele diz assim Ele fala para os filhos dele Antes de morrer Ele fala uma frase Linda Ele diz assim Lembrai-vos dos meus ensinamentos E do meu exemplo Evitai o veneno do pecado E conservai íntegra A vossa fé Uma fé viva na caridade Como se tivesse que morrer A cada dia Interessante O veneno do pecado Santo Antão vai falar Do veneno do pecado Cuidado com o veneno do pecado Você que está em casa Me acompanha Cuidado com o veneno do pecado O veneno entra Mata a alma Mata o espírito Mata a sua vida interior O veneno do pecado Como que ele entra Entra pela fofoca Entra pela maledicência Entra pelas más conversas Pelos maus amigos O veneno do pecado Entra Quando eu começo Me deixar a levar Pelas más músicas Essas músicas profanas De hoje em dia Com letras maliciosas E maldosas Essas telenovelas Essas coisas que a gente assiste Que a gente participa Festas profanas Não, está tudo bem Jesus ama E a gente vai achando Que está tudo bem A gente começa a ir nessas coisas Participar desses lugares Você vai tendo Uma consciência laxa Você vai se deixando levar Já não busca mais a santidade Começa a olhar para o outro Como se o outro fosse Um cristão muito radical E isso vai entrando Na mentalidade A gente vai achando Não Será que Jesus Iria numa festa dessa? Será que Jesus Iria num lugar desse? Onde tem o veneno Do pecado? Me desculpa Mas se você quer santo Se você quer santidade Se você quer mudança de vida Se você quer Ser um homem Uma mulher de Deus Tem que ter mudança de vida Tem que ter radicalidade Tem que ter aquilo Que a gente foi falando Na parte da manhã E que foi pregado agora à tarde Tem que ter amor Nas pequenas coisas Tem que ter mudança de vida Tem que ter perseverança Tem que ter heroísmo E o heroísmo Muitas vezes Passa pela crítica Olha lá Está vendo aquele lá? Então Está vendo aquela ali? Está vendo aquele lá? Está vendo aquele ali? Está vendo aquela lá? Então Agora virou beato Agora virou rato de sacristia Quais são os apelidos Que a gente tem por aí? Que vocês têm por aí? Vai, barata Que mais? Não precisa falar Que é a mulher do padre Isso não, né? É, isso aí você deixa para lá Isso é mentira Graças a Deus Mas veja Os apelidos que se tem por aí Fala mal Mas fala de ti Falaram de Jesus também Você vai se preocupar Por quê? Deixa falar Se você vai na igreja Fala Se você não vai na igreja Fala Se você reza Fala Se você não reza Fala Então Faz com gosto Fala com gosto Estou indo mesmo Fui na canção nova mesmo Fui rezar Fui louvar o Senhor Fui adorar Fui buscar confissão Deixa falar com gosto Quando alguém fala É, fui mesmo Por quê? Oxe Ai, fora Não, pô Estufa o peito e fala Sou católico mesmo Sou cristão mesmo Fui na missa Confessei Comunguei Andei lá na canção nova Estava fresquinho Nem estava calor Não sei nem o que vocês estão abanando Que esse ar-condicionado está aqui dentro Você é doido Mas veja Jesus faz uma coisa que Poucos fazem E poucos fizeram Na história da salvação Porque quando Jesus Toca naquele leproso Acontece algo Extraordinário Jesus troca de lugar Com o leproso Porque quando Jesus Toca no leproso O que as pessoas pensaram? Jesus também está leproso agora Jesus pegou a doença Só que ele É senhor dos senhores Ele é Deus Ele é o todo poderoso Ele reestabelece aquele homem A conviver na sociedade Cura o coração daquele homem Só que Ele se apresenta ao sacerdote O sacerdote Identifica que realmente Ele não tem mais a lepra Ele volta a viver Só que com esse ato Quem começa a ser excluído Pela sociedade É Jesus Então há uma inversão Jesus agora é excluído E o homem está livre O que Jesus faz? Jesus troca de lugar conosco O que Jesus fez na cruz? Jesus trocou de lugar Porque o grande bandido Que tinha que estar lá Era o padre Anderson Devia estar naquela cruz O ser vergonha Que devia estar lá Devia ser eu Devia ser você Mas o que Jesus faz? Ele troca De lugar Jesus ele troca de lugar com você Comigo Quando Jesus põe a mão Sobre a tua vida Quando Jesus encosta em você Quando o Senhor toca os teus lábios Com a Eucaristia Jesus está trocando de lugar com você E está dizendo Filho Volte a viver Volte para a vida nova Você está curado Você está libertado Volte para a vida nova Se ninguém te condenou Eu também não te condeno Vá em paz O Senhor troca de lugar E nós como cristãos católicos Como irmãos Como amigos Temos que aprender A reestabelecer Pessoas na sociedade Pessoas para Deus Pessoas para o céu E não importa E não importa o que vão dizer Talvez você vai se aproximar De uma pessoa Que é leprosa Cheia de pecado Cheia de miséria Mas a nossa missão é essa Como sacerdote No confessionário Nós encontramos Pessoas leprosas Cheio de pecado E quando elas saem Saem Cheio da graça De Deus Porque Deus Pai de misericórdia Falamos aquela oração Bonita do sacerdote E o padre Diz Vá em paz Aquela pessoa Está purificada O interior dela Está transformado E aquela pessoa Volta a comungar Nosso Senhor E muitos de vocês Experimentaram isso Aqui no dia de hoje Foram confessar Adoraram Jesus Fizeram tanta coisa bonita Reconciliaram com alguém Que veio dentro do busão Com vocês Que já talvez Não falava há tanto tempo A oportunidade de conversar E ali Deus Fazendo um trabalho novo Deus Ele troca de lugar Comigo Ele me restabelece Ele faz uma cura Na minha alma Ele transforma Ele muda Tudo Tudo aquilo que era Condenação Que era maldição Tudo aquilo que não tinha Salvação Deus faz na minha vida De uma forma Impressionante De uma forma Extraordinária Raniero Cantalamessa O pregador Da casa pontifícia Do Papa Ele tem uma Um texto Que diz assim Agrada-me pensar Na Santa Missa O leproso Expulso Para fora Jesus foi Para nós hoje Esse leproso Ele foi De fato Expulso Coberto de chagas Cumulado De sofrimentos Foi tirado Do meio Dos homens Tomou sobre si Nossa lepra Isto é Nossos pecados E os curou Por isso Agora Pode curar Todos aqueles Que se aproximam Com fé Tendo-se tornado O remédio Das almas E dos corpos A eucaristia Que recebemos É o remédio Da imortalidade Que livra Toda corrupção E de todo o mal Quando o leproso Chega em Jesus Ele chega E apresenta Suas feridas E Jesus Tem um remédio Para essa cura Nós Para sermos curados Precisamos chegar Em Jesus E dizer Jesus Aqui estão Minhas feridas Jesus Aqui estão Minhas misérias Aqui estão Os meus pecados Jesus Aqui está Tudo que eu tenho Que é nada Senhor Aqui está Minha miséria Eu fiz isso Isso de errado Seja na confissão Seja na oração Seja na adoração Em qualquer momento Chega em Jesus E apresenta Suas feridas Os seus machucados Sejam eles físicos Sejam eles espirituais Sejam eles humanos Sejam eles dúvidas Como a Maria Irmã de Moisés Tinha Que levou a ela A viver uma vida De miséria Mas depois que ela Entendeu Ela voltou A viver a graça Não sei quais São as suas feridas Eu não sei quais São as suas dores Eu não sei quais São os seus sofrimentos Eu não sei o que você Tem enfrentado Mas quando você Chega e Jesus Fala Jesus Aqui estão Minhas feridas Raniero Cantalamessa Vai dizer Jesus vem com remédio Jesus vem com remédio Um cristão Que não comunga É um cristão morto Um cristão Que não bebe Da graça de Deus É um cristão Morto Se você não for honesto Se você não for sincero Se você não disser Para Jesus Jesus Aqui estão os meus pecados Aqui estão minhas feridas Eu sempre digo isso Vou dizer minha vida inteira O pior doente É aquele que não reconhece Que está doente E aquele que não reconhece Que precisa de ajuda Esse é o pior Doente O cara está bêbado Caindo E diz Não, não estou bêbado É o pior doente Agora quando você é humilde Porque o que esse homem Fez do evangelho Ele se prostrou Ele se ajoelhou Ele se humilhou A atitude do homem Fala por si só E nos mostra Como devemos Nos aproximar Do Senhor Na humildade Na simplicidade De dizer Senhor Está aqui Está aqui Alguém que estava Afastado há 10 anos Há 20 anos Está alguém aqui Que sempre caminhou Na igreja Que não faltou Uma missa de domingo Só que foi incoerente Sua vida inteira Porque podemos Passar por isso Podemos ter Uma vida inteira Dentro da igreja Mas ser doentes Tem muito cristão Assim Caminha com Deus Todo dia Vai na igreja Todo dia Comunga Não sei quantas vezes Na semana Mas parece que Tem uma doença Ali que não sai Que é o orgulho Que é a vaidade Acha que é melhor Que os outros Acha que nada Vai dar errado Na vida Acha que está certo É o dono da verdade Tem vários tipos De doença Então Essa pregação É para mim padre Que posso pensar Que já sou padre E que não preciso De cura E que não preciso De remédio Eu padre Achando que não preciso De direção espiritual Que não preciso Me confessar Essa humilha É para mim Achando que talvez Eu não possa passar Para uma doença Uma enfermidade Seja ela qual for Então Qual que é o segredo Para se manter bem em Deus Se você está bem Louvado Seja Deus Continua ali Naquela constância Com Deus Mas se você sente Que você tem Alguma ferida Alguma chaga Alguma dor Apresente-se ao Senhor E dentro dessa palavra Isaías vai nos dizer Por sua chaga Nós fomos curados Foi pelas chagas O Senhor Achagas Achagas do ombro Achagas de Jesus Se tem um remédio Poderoso É achagas de Jesus É o sangue de Jesus Quem precisa de cura Precisa rezar Com achagas de Jesus Claro Tem muitas orações Muitas devoções Tem muito tipo De forma de rezar Para cura e libertação Mas as chagas de nosso Senhor Se você soubesse o poder Se você soubesse o poder Dessa oração Por quê? Porque Jesus passou Por essas chagas E são elas Quem toca as nossas feridas E nós vamos Começar a entender Isso Que diz Raniero Cantalamès Jesus Ele apresentou Um remédio Da imortalidade A Eucaristia Não é só Para uma cura momentânea Mas a Eucaristia É o remédio Da imortalidade Que te dará O poder Da vida eterna A missa Tem valor Eterno O catecismo Da igreja católica Nos ensina Algo belíssimo Diz que A maior oração Que um cristão Pode fazer Chama-se Santa missa É a maior oração Que eu posso fazer Que eu posso viver É a Eucaristia A Eucaristia Está em cima De todas as outras orações E nós precisamos Aprender A ir A santa missa Mais vezes Ao longo da semana Não só os domingos Adorar nosso Senhor Na Eucaristia Padre Mas quando eu vou adorar Jesus O que eu falo para Jesus? Ué Se você não tem nada Para falar para Jesus Você senta na frente dele E fala Jesus Eu não tenho nada Para falar Eu estou aqui Só para te contemplar E fica em silêncio Você pode falar muito Você pode falar pouco Você pode ficar em silêncio É a sua oração E se vocês soubessem Porque a palavra de Deus diz Que Jesus é o sol Que nos Aquece Vamos dar um exemplo Vocês andaram Nesse calor Do dia de hoje Ficaram expostos ao sol E o pouco Vocês ficaram Nesse sol Caminhando Queimou Ou não queimou Um pouquinho Ficou ardido Ou ficou um pouquinho Ardito Fica Se você sentar Todo dia Na frente de Jesus Vinte minutinhos Quinze minutinhos Por dia Se Jesus é o sol Que nos aquece Jesus não começa A queimar teu coração Jesus não começa A queimar tua alma Jesus não começa A queimar tua história Jesus não começa A fazer algo novo Em você E você começa A sentir Que as escamas Que aquele pecado Vai saindo É essa a comparação Todo dia Um pouquinho Na frente de Jesus Você vai perceber Como a tua vida Vai sendo transformada Como você começa A ficar a imagem Semelhança de Jesus Como você começa A ter uma vida Totalmente ligada a ele Isaías 35 Diz assim Então os olhos Dos cegos Vão se abrir E se abrirão Também os ouvidos Dos surdos Isaías 35 6 diz Os aleijados Saltarão como cervo E a língua do mudo Cantará Porque jorrarão Águas do deserto E rios na terra seca Quando eu estou Diante do Senhor Esses milagres Começam a acontecer Isaías 61 Diz assim O Espírito do Senhor Está sobre mim Porque me ungiu Ele me enviou Para dar a boa notícia Aos pobres Para curar os corações Feridos Para proclamar O ano da libertação Dos escravos E pôr em liberdade Os prisioneiros Não é isso que o Senhor Veio fazer Dar a vida nova Para nós Jesus veio trocar De lugar comigo Se eu estava excluído Se o pecado Me deixava longe Jesus veio me aproximar E nós precisamos Começar a entender isso Como o Senhor trabalha E o Salmo E a primeira leitura Fecha com chave de ouro Se ouvir A voz do Senhor Teu Deus Não fecha o coração Não fecha o coração Quando Deus Tocar na tua ferida Com essa palavra Nossa O Senhor Falou comigo Abre o coração Segura Então cura O que que entristeceu Deus na primeira leitura Carta aos hebreus O que que entristeceu O que que Deus Ficou triste Na primeira leitura Ficou triste Na primeira leitura Porque ele recorda O que aconteceu Lá no antigo testamento Quando Deus falava Com eles Quando eles estavam Atravessando o deserto Rumo a terra prometida E que em meio As dificuldades Que passaram Abandonaram Deus Fizeram Estátuas Para adoração Fizeram bezerros Para adoração Começaram a murmurar Contra Deus E isso entristeceu E aí O que que ele vai dizer Não façais Como aqueles homens E mulheres Do antigo testamento Façam diferente Sejam diferente Façam como o Senhor Está pedindo hoje Tenham uma atitude nova Sejam diferentes Tenham uma atitude Renovada Uma atitude de homens E mulheres Cheio do Espírito Santo O Senhor nos chama A isso hoje Que nós possamos Renovar hoje A nossa adoração Que nós possamos Renovar hoje Esse amor A nosso Senhor Diante das chagas Do Senhor Eu quero te convidar A ficar em pé Quero convidar o ministério A nós Rezarmos com essa palavra Ajuda essa pessoa Do seu lado A fala assim Coragem Jesus te chama Eu quero que você Toque no ombro Da pessoa do seu lado Imagina que Esse toque Fosse o toque De Jesus E que nesse toque De Jesus Está tendo Uma cura No coração Uma cura Na alma profunda Uma cura Aonde Deus Vai Tirando toda aquela Aquela Mago Aquele ressentimento De pessoas Que estavam Excluídas E abandonadas O pecado vai Nos isolando O pecado Vai nos fechando O pecado Vai nos matando Vai nos destruindo O pecado Vai consumindo O pecado Vai cegando O pecado Isola Porque o pecador E o pecado Ele tem coisas A esconder De outras pessoas Então o isolamento O isolamento Vai Destruindo Eu não sei quais Os pecados Ou quais As situações Que você tem passado Que tem Te consumido Que tipo de lepra Está na tua vida Não existe lepra Que Deus Não possa curar Não existe lepra Que o remédio Da Eucaristia Da confissão Dos sacramentos Não possam Transformar O Senhor Troca de lugar Comigo E com você O Senhor Está trocando De lugar Conosco Ele troca De lugar Pensa nisso O Senhor Trocou de lugar Com você Ele trocou De lugar Comigo Ele fez Uma mudança Ele trocou Ele trocou De lugar E nós Precisamos Começar A dar Esses passos Na fé Valorizar Esse amor De Deus Na minha vida Deixa Deus Curar Essas lepras Que tem Matado Destruído O teu interior A tua família A tua casa A lepra Vai destruindo A família Vai destruindo A lepra Das ideologias Do mundo Qual é a lepra Que está Acabando com você Acabando com o teu casamento Acabando com a tua família Acabando com a tua vocação Com o teu chamado Com a tua paróquia Com o teu ministério Qual é a lepra Deixa Deus curar Essa lepra Agora Diga para o Senhor Tenha essa coragem Apresenta a tua ferida Deus agora Quais são as tuas feridas Apresenta as tuas feridas Ao Senhor Agora Apresenta Quais são as tuas feridas Que tem matado Tem destruído Tem arrebentado Com você Seja corajoso agora Não importa Quanto tempo Você caminha com Deus Todos nós Temos feridas Todos nós Temos machucado Maiores ou menores E que muitas vezes Sangra Mas eu quero dizer Para você Que o Senhor Tem o remédio Que você precisa Raneiro Cantalamessa Fala isso para nós Que Deus tem o remédio Deixa Deus te curar Permita o Senhor Te curar agora Cura Senhor Cura Senhor Cura Senhor As nossas feridas Cura Senhor As nossas dores Apresenta agora o Senhor Permita ser curado Permita Permita Jesus Jesus Senhor Jesus Tem compaixão De nós Cantemos Jesus 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 Senhor Jesus Tem compaixão De nós Se queres Se queres Podes curar Senhor Se queres Podes curar Se queres Podes curar Se queres Podes curar Cada um de nós Se queres Se queres Se queres Podes curar Se queres Podes curar Se queres Podes curar Cada um de nós Jesus 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 Clame o nome do Senhor Jesus Senhor 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 Jesus Tem compaixão Compaixão Jesus 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 Senhor 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 Jesus Tem compaixão E diga ao Senhor, se queres, podes curar Se queres, podes curar Se queres, podes curar Se queres, podes curar Cada um de nós Se queres, se queres, podes curar Se queres, podes curar Se queres, podes curar cada um de nós As vozes, se queres, podes curar Se queres, podes curar Se queres, podes curar Se queres, podes curar cada um de nós Clame-se, se queres, se queres, podes curar Se queres, podes curar Se queres, podes curar Cada um de nós Canta mais uma vez isso Se queres, podes curar Se queres, podes curar Se queres, podes curar Se queres, podes curar Cada um de nós Cada um de nós Tá ficando bom, solta sua voz Se queres, podes curar Se queres, podes curar Se queres, podes curar Se queres, podes curar Cada um de nós Se queres Se queres, podes curar Se queres, podes curar Se queres, podes curar Põe volume na sua voz Regra os seus braços Se queres, podes curar Se queres, podes curar Se queres, podes curar Se queres, podes curar Cada um de nós Jesus Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Tem compaixão Tem compaixão de nós Jesus 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 Senhor Jesus Senhor Jesus Tem compaixão Tem compaixão de nós Canta mais uma vez esse nome Tem compaixão de nós Senhor Jesus Se queres, podes curar Se queres, podes curar Se queres, podes curar Se queres, podes curar Cada um de nós Se queres, podes curar Se queres, podes curar Se queres, podes curar Se queres, podes curar Cada um de nós Se queres, podes curar Cada um de nós Se queres, pode libertar Se queres, podes curar Se queres, poder Mais uma obra nova, vem Jesus, toca agora, nessa úlcera, toca Senhor nessa úlcera, essa pessoa sendo curada dessa úlcera agora Senhor, toca Senhor nessa pessoa, toca Senhor, nessa pessoa que está no meio de nós, você tem músicas profanas no seu aparelho celular, e o Senhor está pedindo que você apague essas canções profanas, o Senhor está visitando muitas pessoas que precisam de conversão, você veio para o santuário Pai das Misericórdias, e o Senhor está pedindo a conversão, a mudança de vida, e o Senhor está dizendo, você não volta para casa da mesma forma que você chegou aqui, há uma grande conversão acontecendo no seu coração agora, o Senhor está curando, você está sendo curado agora, a vida nova do Espírito Santo, se queres podes curar cada um de nós, se queres, se queres podes curar, se queres podes curar, se queres podes curar, cada um de nós, solta sua voz e clama, se queres podes curar, se queres podes curar, cada um de nós, 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 se queres, se queres podes curar, se queres podes curar, cada um de nós, se queres podes curar, cada um de nós, se queres podes curar, cada um de nós, se queres podes curar, se queres podes curar, se queres podes curar, cada um de nós, se queres podes curar, cada um de nós, amém, nós, em nome da canção nova, você que se encontra aqui nos pais da misericórdia, você que é um sócio, e você que ainda não é sócio, quiser ficar sócio da comunidade de canção nova, eu, padre Anderson, um grande amigo da canção nova, estendo minha mão, peço que você fique sócio, ajude esta obra de evangelização, você que está aqui no pai da misericórdia, que ainda não fez sua doação, gostaria de fazer sua doação, ajude, para que esta obra não pare, tem muitas pessoas que precisam ser curadas, eu já fui, você já foi, e muitas outras precisam desse momento de cura e libertação, que Deus te abençoe, retribua na sua vida, muito obrigado, por tudo que você faz e já fez, pela comunidade de canção nova, cantemos e ofertemos a Deus, a nossa vida. Tudo da canção nova, em um só lugar, canção nova play.